E acabamos de chegar em Porto de Galinhas e se você quer uma dica de onde se hospedar, a gente tem uma dica de um flat incrível, super equipado aqui em Muro Alto. E tem tudo aqui, hein amor? Aqui é super equipado. Tem piscina, tem salão de jogos, tem academia, tem restaurante, tem conveniência, tem até rooftop pra você passar um belo fim de tarde aqui. Então pôr do sol ali, incrível. Então não perde nenhum momento desse vídeo e fica aqui até o final que a gente vai te mostrar tudo. Simbora! Música E vocês sabem que a primeira coisa que a gente gosta de fazer é um tour pela nossa hospedagem. E hoje a gente tá aqui no Mar de Porto Flats, no flat 19D. E minha gente, ele é equipadíssimo. Eu estou encantada. Ele é aquele flat compacto, mas com tudo que a gente precisa. Eu vou mostrar tudinho agora pra vocês. Vem cá! Música O flat 19D é perfeito pra quatro pessoas, família com filhos ou casal mesmo. E uma coisa super bacana é que ele é térreo e coladinho com a piscina. E esse aqui é aquele lugarzinho pra você fazer o seu churrasco, né? Pra você fazer o seu café da manhã, pra você ter um pouco mais de espaço. Você pode colocar ali uma churrasqueirazinha, um airfryer, alguma coisa lá de dentro. Dá pra fazer o seu joguinho de dominó aqui. Dá pra brigar com a família. E é muito legal porque ele fica bem diferente pra piscina. Ele é térreo. O acesso dele, inclusive, da piscina, você pode já fazer aqui direto mesmo, do lado de cá. Você não precisa rodear, como vários apartamentos aqui de cima vão que precisam, né? A vista é muito bonita. E a varanda fica coladinha com a cozinha, que é muito equipada. Tem geladeira, cafeteira, airfryer, talheres, panelas e até gelágua. Ou seja, tem tudo pra fazer as refeições por lá mesmo. Tá tudo muito organizado. Tem aqui a sala de estar com TV. É uma sala de estar, mas isso aqui também, gente, vira um sofá-cama. Na verdade, isso é um sofá-cama, você pode abrir, ele vem um pouco mais pra cá. O legal desses cantos assim, que são menosinhos, desses locais que são menosinhos, é que você tem que ter uma certa flexibilidade com relação aos seus móveis. E é que eles usarem isso de forma muito inteligente. Já que você pode usar esse banquinho tanto de apoio, se você quiser colocar alguma coisa assim, quanto de banquinho pra você sentar. E você coloca ele ao contrário e pode utilizar ele como banco mesmo, pra poder colocar mais duas pessoas aqui do lado da mesa. E outra coisa legal é que o quarto de casal é separado por uma porta, deixando o ambiente mais privado. Tem também um banheiro com água quente e um lavabo. E aqui tem um armário com mais opções de conversões de cama, tem que entender, não se ficar com frio, travesseiro, essas coisas assim. Além de ter, ele já vem aqui de brinde um... É porque aqui, às vezes, tem um comprimento que durante a tarde. É verdade. E ainda tem umas toalhas ali, ó, pra piscina e praia, pra você levar. E ali do outro lado é a parte de limpeza, né? E um colchão extra. Tem um colchãozinho extra, assim, em casa, que venha aquele seu primo do interior. Pra ficar acompanhando o seu moleque. E agora a gente chegou aqui na Vila Muro Alto, que é um complexo com algumas opções de gastronomia. E fica apenas dois minutinhos no Maquia. É perfeito. Aí aqui a gente vai jantar, a gente escolheu o beijupirá pra comer. Já tá na hora porque eu estou com fome. Eu também estou morrendo de fome e a gente vai mostrar pra vocês. Aqui também tem outras opções e é maravilhoso vir aqui também de dia, que é bem gostosinho o ambiente. Na verdade, agora aqui de noite, amor, tá muito lindo. Tá muito lindo. Assim, a gente já veio aqui de dia. Tem um porém, às vezes tem uns dias que são um pouco mais quentes. Então aqui, realmente, fica bem legal você ficar dentro dos restaurantes. Já de noite, é bem legalzinho você ficar aqui na área externa, que tem aqui esse gramadinho, tem uns móveis bem confortáveis aqui. Então é bem legal. Inclusive, tem música também ao vivo. Inclusive, tem música ao vivo. Agora, um porém. Não é que o Maquia não tem restaurante. Lá tem restaurante. Só que o legal aqui quando você vem em Porto de Galinhas é dar uma passeada, né? Então você não fica nem sempre tão perto, assim, não sempre tão dentro do local onde você está. A gente hoje optou pra dar uma saída. E aproveitar um pouquinho a parte externa pra trazer dicas pra vocês também do que fazer por perto. Porque não sempre a pessoa quer ir pro centro de Porto de Galinhas. Então se você come alguma coisa ali no restaurante, mas quer uma opção diferente, o Vila Muro Alto é maravilhoso. E a gente vai mostrar agora pra você. Claro. O Vila Muro Alto tem duas opções de restaurante. Uma sorveteria e uma cafeteria. O Beijupirá ou Bará tem uma proposta bem diferente dos outros Beijupirás. Aqui eles têm um perfil mais de comida mediterrânea. E você pode comer tanto na parte interna quanto na parte externa. De entrada pedimos essa tortilha. Bem leve e um pouco tímida. O molho tava bem gostoso, mas poderia ter mais sabor. Mais queijo e mais tomate de recheio. Mas os pratos compensaram. Achamos bem servidos. Eu fui no filé au poivre, que é pra quem gosta de pimenta. E Elias foi no filé mignon com folhas de macaxeira e queijo. Os dois estavam deliciosos. Bom dia, oi, gente. A gente já acordou com aquela fome. E apesar do nosso apartamento aqui no Maquia ser 100% equipado, dá pra gente fazer nosso café da manhã. Tem cuscoiseira. Um momento importante. Hoje a gente quis vir aqui no café da manhã do hotel pra poder mostrar pra vocês como é. E ele é bem servido. E você paga aqui uma taxa de 30 reais. Se já não tiver incluso nas suas diárias, você pode pagar por fora e tomar um café da manhã. A gente escolheu tomar aqui fora pra aproveitar a vista. Aí tem cuscuz, tem frutas, tem pães, tem bolos. Tem uns salgados também. Café, suco, iogurte. Tem tudo, tem tudo, tudo, tudo. Vale muito a pena. E o preço eu achei justíssimo. A gente vai tomar o nosso cafezinho. Fica forte pra aproveitar a praia, a piscina. E tudo mais do que o resort aqui tem que oferecer. Muito mais. Tem muita coisa pra gente aproveitar aqui. Fazer talvez até uma academiazinha depois, né amor? Eu não prometo. E saindo aqui do café da manhã, que a gente comeu bem aqui atrás. Aqui do lado já tem esse salão de jogos. Aqui, olha, o salão de jogos. Salão de jogos, tem ping pong, tem totó. Tem umas mesinhas pra você jogar o que você quiser. Tem umas mesinhas pra você jogar o que você quiser. Tem um redário, uma espécie de redário. Não, uma espécie de salão de... Uma área de descanso, né? E bem aqui do lado, temos o nosso... Empório. Uma conveniência, né? Isso, um empóriozinho. Uma mini lojinha de conveniência que não está aberta agora, mas que já deve abrir lá, abri as horas. Aí aqui em cima tem esse rooftop. Eu achei lindo. E é o único que tem aqui, viu? Nessa área de Muro Alto. O único rooftop com a vista linda. Aí tem um apoio aqui, né? Pra lavar a mão e tudo mais. Porque ali tem um salão de festas. Ontem mesmo aqui estava rolando uma festona. Acho que era um despedido solteiro. Eu achei animadíssimo. Achei massa essa ideia. E a gente vem pra cá. Acho que assistir um pulo do sol daqui. Deve ser a coisa mais linda do mundo. E além desse rooftop belíssimo, o Maqui ainda tem várias piscinas, parquinho molhado, academia pra fazer um lesteiro, espaço pra criançada, beach office pra trabalhar por lá. E a Vanessa achou um lugar aqui, sem querer, que quase passa despercebido aqui pra gente. Que são essa quadra aqui e essa partezinha aqui que tem um parquinho de madeira com speedball e tal. Só que uma das coisas muito legais aqui é para os praticantes de calistenia. Porque aqui na parte de cá tem possibilidade de você fazer tanto umas barrinhas, quanto você fazer umas paralelas, né? Que é o que chama de dips, né? E muito legal. Eu não sabia disso. Não vim preparado. Mas ainda dei uma palinha ali. Não foi, amor? Foi. Então fiquem aí com as imagens desse quase ginasta olímpico. Enquanto agora eu desisto de ficar nesse sol e eu acho que vou tomar um vinhozinho. É melhor. E aí Música Aqui deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, quando vocês entram aqui, vocês entram por aqui normalmente, que é a entrada, a estrada que vem de Porto pro lado de cá. Existem dois condomínios muito parecidos, existe aqui o Maquia e existe um logo depois que eu acho que é da mesma construtora. Mas de qualquer forma, quando você chega aqui, você tem que fazer uma espécie de girador pra poder entrar. Então quando você entra aqui, existe a entrada que são dois proprietários, que ela vai aqui no meio da contramão de quem não é proprietário, que entra pelo lado de cá. E a saída não é pelo mesmo local da entrada. A saída tem que dar uma volta no condomínio inteiro pra voltar. Então a gente, eu tô falando isso porque a gente fez o contrário, tentou sair pela entrada e entrar pela rua, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu, teve que dar a volta todo dia no condomínio de novo. Então se liga, aqui, pra quem não é proprietário, só tem uma via, que é entrando por aqui, seguindo todo o condomínio e voltando pelo outro lado. Mas sem mais delongas, vamos embora pra praia, que aqui também é uma estrada e uma via só. E bem na frente do Maquia existe uma passagem que vai dar direto na praia. Essa logo da frente não é muito indicada para banho, mas do lado esquerdo estão as piscinas naturais e do lado direito a famosa praia de Muro Alto. O Maquia também oferece serviço de praia com cadeira, guarda-sol e serve pratos do restaurante lá também. Mas fica ligado que todo esse serviço só começa a funcionar a partir das 11h30 da manhã, o que a gente achou um pouquinho tarde. Mas isso porque a gente é da turma do Acordar Cedo mesmo, mas fica a dica. E apenas alguns passos do Maquia, que é onde a gente está hospedado no nosso flat, tem o Empório Muro Alto. E aqui tem de tudo pra gente. Além do Empório, tem aqui pertinho o Kizu, que é a comida japonesa, agora de meio-dia não está aberto, mas de noite ele começa a funcionar. Tem também farmácia, que isso é super importante. Tem também pizza e frisabor. Tem a frisabor e ainda por cima, além de você poder vir aqui no Empório para comer, porque aqui também tem lanches dentro desse Empório. Tem um Domingos em cima, que é um restaurante gourmet super famosinho aqui em Porto de Galinhas e que a gente já veio aqui, inclusive. Vale muito a pena conhecer. É um restaurante que é um pouco mais caro, porque é um restaurante gourmet. É bem renomado, né? É bem renomado e tal. Mas se você não quiser alta gastronomia, você tem várias opções aqui pra vir comer também. Ó, pra fazer umas coisinhas. Olha, pra fazer umas coisinhas aqui, ó. Gostei, ó. Um camarãozinho, né? Pra fazer na airfryer. Fica bom, não é não? Fica. Ó, até na frigideira, porque lá também tem frigideira. É, tem frigideira. Olha esse tom mais esse camarão, amor. Gostei, gostei. Eu gostaria de dizer que o pão aqui está 10 reais mais barato do que lá no centro de Porto. Do que no centro de Porto, minha gente. E pertinho... Do que no supermercado. Um supermercado no centro de Porto. Pois é. Então, veja. A gente também observa os preços. Vamos lá. A gente tem que ser justa e sincera. A gente observa os preços pra trazer pra aqui as melhores dicas e economias. Porque viajar é inteligente. É inteligente. É. Você, assim, você não vai gastar com qualquer coisa. Você não... A gente sabe que todo mundo ganha o seu pão com certa dificuldade. Então, você não vai gastar no pão dos outros 50, 30 reais, 40 reais. Pois é. Que a gente acha, assim, que o turismo, ele tem que ser explorado e não um turista. Então, quando a gente vê que tem certas coisas que não vale a pena, a gente fala. A gente fala. Não vale a pena. Então, veja. A gente gosta de economizar comprando. Às vezes, a gente compra um pãozinho. Aqui o pãozinho. Tá cheiroso esse pãozinho. Tá um cheirinho de pão novinho. Por 19,90. Tá um preço ok pra um local de praia, turismo e tudo mais. Porque aí você economiza nesse ponto e gasta em outros lugares. Você vai pra um restaurante pra jantar diferente, faz um passeio diferente. E aí você consegue fazer aquele balanço que eu acho justíssimo. E pra almoçar, a gente voltou no Vila Moro Alto. Porque a gente ama comida italiana. Porque comida italiana, minha gente, é farta, né? Vocês sabem que é farta. E outra coisa, o Vila Moro Alto é muito aconchegante. Esse horário de dia também é bem gostosinho. Você vê um outro... tem um outro aspecto, né? E tem um sorvetinho que a gente vai deixar pra depois. Então, fica aí até o final. E aproveita, curta esse vídeo se você tá gostando também. Porque tá valendo a pena essas dicas completas. Não só hospedagem, onde comer, sorvetinho. Tem tudo, tem tudo. Aí ó, a gente começou aqui no Tratoria Toscana. Com uma entradinha que mais parece a refeição completa. Por isso que eu tô falando que italiano sabe comer bem, né? Olha, um polpetone. Isso aqui já é um... Vieram dois. Aqui já é o que a gente vai comer daqui a pouco. Porque a gente dividiu a primeira parte. Pedimos um vinho. Na verdade, esse aqui foi indicação do sommelier Mohamed. Olha o vinho aqui, ó. Maravilhoso. Então, se você vier pra cá, esse aqui não tá nem na carta de vinhos. É a indicação do sommelier. É a indicação do sommelier Mohamed. E está perfeito, maravilhoso. Combinou super com o prato, a nossa entrada, nosso polpetone. E combina também com o prato que a gente vai pedir, que vai mostrar já já pra vocês. Então, vamos ficar aqui curtindo uma comida boa, música boa, ambiente sensacional. Que ambiente gostoso. E um vinhozinho que a gente ama, amor. Saúde. Eu só quero repetir uma coisa. O quê? Há três minutinhos de carro. Cinco minutinhos, no máximo. A pé? Não, a pé eu acho que daria uns... Dez? Oito minutinhos. Lá do Maquia. Muito bom. Gente, é muito perto da nossa hospedagem, do Maquia. Do nosso flat. É muito pertinho. Dá pra vir a pé. Dá pra vir de carro. É um pulo, um pulo, um pulo. É, se você pegar um Uber, você vai pagar a... O mínimo. O mínimo. O mínimo. O mínimo. O mínimo. É. Tá na toscã, né? Tá na toscã. A cena Momentão. É. O que é isso aí? Espaguete au comarte. Ou... Esse é um nome mais francês, né? Uhum. Espaguete au comarte, ó. Que é um espaguete feito dentro do queijo parmesão. Ei, tu gostas, né? um cremezinho de queijo também por cima e tartufas e um filé, né? e o filézão, né? o filézão obviamente aqui do lado com um poderoso pedaço de filé com o vinho siciliano indicado por Mohamed esse vinho tá top, viu? olha isso aqui, meu amigo é porque você não consegue sentir o cheiro aí agora mas tá de torada tá bom demais paramos aqui, ó na Danton e cafeteria, mas minha gente pegamos o sorvetinho esse meu aqui é com biscoff, aquele biscoito maravilhoso café e doce de leite vou pegar aqui o nome e o teu amor o meu foi de maracujá foi, né? veja só maracujá, chocolate branco leite ninho e leite condensado não tem como ficar ruim não tanto que tanto que já tá no final eu tava cheio tá no final eu tava cheio menino como um bom guerreiro um bom soldado eu vou até o final vai até o final, né? olha prova andando pra casa e agora eu vou provar esse biscoitinho um aqui humm e é com essa vista maravilhosa e aqui nesse rooftop perfeito que a gente finaliza nosso vídeo aqui no Maquia acabou acabou infelizmente acabou espero que sim espero que vocês também tenham curtido o nosso passeio por aqui onde se hospedar aqui em Muro Alto aqui em Porto de Galinhas um pouquinho do que fazer porque tem muito mais do que fazer e você pode encontrar mais vídeos do que fazer aqui no nosso canal também eu achei muito legal aqui essa acomodação eu gostei muito aqui do Maquia eu nunca tinha ficado aqui e com certeza voltaremos de novo nossa, demais surpreendeu ele é bem estruturado bem novinho tudo muito bem organizado aqui, sabe? e tanto o flat quanto o próprio condomínio quanto o nosso flat exatamente e pra você reservar a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você também vir curtir outra coisa, gente é bom aproveitar essa vista pra não esquecer de curtir nosso vídeo se você gostou do conteúdo ajuda muito o canal ajuda a espalhar esse vídeo pra quem quiser vir aqui pra Porto de Galinhas e se você não quiser perder mais nenhuma dica de turismo nenhuma dica de onde se hospedar aqui ou no mundo afora nem outras dicas de viagens e de economia e como viajar mais inteligente segue o Weaboard aí nas redes sociais e aqui no YouTube não se esquece dá-se um porcê pro canal e não perde a gente nenhuma das nossas andanças e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau